canal pinga tiseu no curral do gado aqui em cana 23 anos aqui a feira acontece as segunda-feira quer comprar Kevin fica sempre ligado no canal do tinga tiseu que é só ouro agora direto aqui do curral do carlinho mostrar o gado e também saber o preço essa que eu sei deixar aqui pra fortalecer o canal que é só ouro aí beleza e tem um tem pequeno médio e grande aqui a partir de 600 a partir de 600 reais aqui tem gado a partir de 600 reais agora pense viu baixou o preço mesmo aqui a partir de 600 reais falou forte mesmo muito obrigado e boa sorte aqui tem vaca também tem vaca tem uns garrotes que é do fernando também olha só que tem vaca de 4 e tem de 5 também viu tem vaca de 4 e 5 mil aqui aqui no curral do fernando aqui olha claleão vai com uma anuvia 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 bonita que sobe isso olha aqui olha que anuvia retada 4 bezerros para vender por 1.500 os quatro oi? 4 bezerros para vender por 1.500 os quatro ainda por 1.500 os quatro ó pessoal 4 bezerros por 1.500 reais preço de pedida olha 4 bezerros por 1.500 tá rapaz baixou o preço mesmo aqui ó 4 bezerros por 1.500 reais e aquela anuvia quanto é a anuvia? anuvia é para 2.500 certo anuvia está bom 2.500 reais anuvia fazendeiro todo mundo fazendeiro ah doutor azia tudo bom azia azia os preços do gato como é que está? bota também a 1.600 reais e é certo a 1.700 reais aqui um pelo outro aqui ó baixou o preço mesmo agora esse aqui é o gato do azia a 1.700 reais só qualidade e coisa boa ó esse aqui é o do Rogério fala Rogério e essas pareias aí Rogério? a 3.700 3.200 3.200 3.700 aqui as pareias os garrotes raçados são muito bons aqui é é fazendeiro olha a nossa cabela do carro é os paredes de 3.200 3.700 1.900 é dentro do biseu rinês não é para 100 anos não mas o caro vai derrubar as pontas olha que biseu rin bonito aqui biseu bom olha já tem esse aqui 1.600 olha 1.600 biseu tá bom demais aqui ó o preço é não foi não biseu bom isso aqui 1.600 reais ele tá com tá com as vacas também ali ó o rogerio preço daquelas vacas? o rogerio preço daquelas vacas? a 4.500 não para outra certo a vaca ali é 4.500 reais com o biseu no preço ó o rogerio é 4.500 reais com o rogerio é 4.500 reais com o rogerio é 4.500 reais com o rogerio e a venda de leite delas com o 8 com 8 é? 8.9 8.9 aí ó as vacas boas né as pareinhas aqui 3.200 e 3.700 as pareinhas viseu rinês esse negócio mora, esse negócio é para vender não tem o preço de vendedor, olha só com o prato esse aqui é bom? esse aqui é bom, isso aqui se o senhor quiser ir para comprar, dá uma roupa vendida eu vou pagar lá tudo aí esse preço tem uma vendida esse é o cara do Telo, olha esse vendedor, a gente é quanto? é 1902 ah, é dois, é? é ó, vendedor por 1900 é isso aí e esse vermelhinho aí, esse raçado? é do Rogério, é do Rogério, né? é certo esse carzinho tu tá aí, eu vou botando eu compro dois por 1900 olha o outro aí ó, esse tu fez aqui por 1900 1900 de hoje, esse eu tenho por 1900 mas sim, mas sim, o de hoje deixa tu para não mas não dá para vender para comprar nada aí é ó, essa duvida aqui é do Helio tá com quatro novia fazendeiro e o preço da novia vou te ligar novia aí esse daqui ó dois e quatrocento dois, tem dois e quatrocento aqui a novia o boi por 1900 o boi por 1900 uma vaca parida por 2800 aqui essa vaca parida vaca parida por 2800 certamente aí, só que coisa boa aí ó e a dança só que coisa boa aí ó eu fui lá trocar o gás na rola sai que as portas estão pulando e estão na lapada e não eu vim acordar, só que hora que eu deixei ele em casa e correr olha que garroteiro boa isso aqui ó essa vaca que é bonita aí ó é sua essa vaca? é não? certo e esse garrote branco? ah certo ah certo agora no momento aqui o dono está ausente ó esse garrote aqui é do do Bruno só tem cinco agora? só tem esses três aqui pra vender esses aqui eu vendi ó e o preto dos três aí? a 1900 aqui ó baixou o preço mesmo aqui ó é bonzinho mesmo é bonzinho mesmo ó certo ó esse garrote aqui é do João mas o João agora não está ausente isso aqui já é boa e já pô abate isso aqui ó ó aqui os bezerrinhos top aqui ó bezerros melhores coisa mais linda aí ó é isso aí tamo ué isso aqui tem dez a 1800 reais ó isso é do Igor e do Zé a 1800 reais tem dez aí ó ó bezerrinho bom, manso tem dez aqui a 1800 reais a 1800 reais isso aqui é do Zé e esse aqui do seu preço? é do Zé, como é? 800 800 certo ó isso aqui é a 2200 reais ó um pelo outro aqui ó os bezerros aqui estão na faixa de uma média de uma sete, sete e meio aqui ó bezerro bom isso aqui ó bezerro bom isso aqui ó a 2200 tem bezerro bom isso aqui ó tem bezerro que pesa umas oito e arroba tem bezerra aqui que pesa umas oito e arroba tem bezerra aqui que pesa umas oito e arroba olha aqui os bezerrinhos também ó que coisa boa aí as bezerrinhas aqui é top aqui ó tem 14 é? tem 14 é? olha tem 14 aqui essas bezerrinhas agora as bezerras retadas é isso cada uma melhor do que a outra aqui ó cada uma melhor do que a outra aqui ó bezerrinha top que do Zé orizo e do Igor também ó a 1750 aqui ó a 1750? é olha aqui a 1750 uê olha aqui a 1750 essas bezerras é agora cada uma melhor do que a outra é boa é boa elas é só da boa essas aqui bicho é só da boa essas aqui bicho é só da boa rapaz rapaz cadê o Igor? tá sério beleza valeu isso aí ó vai aparecer no canal do Tinga Tiseira aí ó olha aí ó olha o vamo fazendeiro aí ó vem compagado é isso aí ó oi oi é é é bezerrada boa também aí ó oi 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 acabe aqui ó vaca, tem boi, tem bezerro tá tudo istrada ó olha aqui o boi esse é topagem mesmo aqui ó olha só que a a dois mil reais isso aqui e do do Valmi os garrotes ruins aqui ó as dois mil reais enviar de Rode ruim isso aqui, olha R$ 2.000,00 Isso aqui é do VAL, do Rio Oriso e do Rio Oriso Esse aqui é do VAL, do Rio Oriso Vamo olhar as garrotas As garrotas são a 2 contas As garrotas aqui são a R$ 2.000,00 As garrotas são as garrotas As garrotas são as garrotas A R$ 2.000,00 As garrotas Tá uma melhor do que a outra aqui, olha Se quer comprar, quer vender, fique ligado no canal do Tinga Tizi, beleza? Peço que você deixe o like aí para fortalecer o canal Aí é só ouro Fazendeiro, tudo bom fazendeiro? E essa vaca está custando quanto? É não Oi Oi Foi o Paimandoui O Paimandoui de jogar o Julinho O Julinho? Pixe que paio que é muito Ela está vendendo esse garrotas aqui por R$ 2.400,00 Garrotas muito boas isso aqui, olha 2.400 os garrotas estão vendendo Garrotas bons Foi Fazendeiro, tudo bom fazendeiro? O menor preço hoje aqui? É todo preço aí Todo preço Tá sério Tem bezerro aqui de mil reais, ó Tem bezerro de mil reais aqui E a vaca de dois mil É isso aí, ó Aqui tem uns carotas, tem boi É boa, bezerro de mil reais Bezerra de mil e oitocentos Sério Essa pequenininha aqui é mil e cento E essa aqui é mil e oitocentos É mil e setecentos Tá mil e setecentos essas bezerras aqui do Pedro Mendoza, ó A mil e setecentos reais Na loja do Pedro Mendoza aqui, ó A mil e setecentos reais aqui essas bezerras Essa aqui é do Pedro Mendoza também, essas duas aqui são a mil e cem reais, ó Essas bezerras, a mil e cem Quer comprar, quer vender, fica sempre ligado no canal do Tingo Tizio Beleza Aí vocês vão ficar sabendo dos preços Fica bem informado Ó, bezerra aqui é mil e cem reais Ó, esses bezerra aqui é do Pedro Mendoza também Esse aqui é a dois mil e cem reais, esse bezerra Bezerra a dois mil e cem Aqui é do Pedro Mendoza A dois mil e cem reais aqui os bezerras Fala, Fosno, tudo bom, rapaz? É, nós E as garrotinhas aqui, o preço, como é que tá? A mil e quinhentos Garrotinha não, é garrotona aqui, ó A mil e quinhentos reais aqui, ó Isso aqui é do Ricardo A mil e quinhentos reais Isso aí, ó A mil e quinhentos reais A mil e quinhentos é uma pela outra, hein? Certo Certo, isso aqui é a mil e quinhentos reais uma pela outra, aí, ó Só uma boa mesmo elas aí, ó É Ó, mil e quinhentos reais uma pela outra, aí, ó É, são grandes mesmo, hein? São boas Beleza Certo Aquele lá é o Ricardo, né? E os bezerros, hoje, como é que tá o preço? A mil e seiscentos Certo Mas baixou o preço mesmo, né, meu? Baixou Isso aí, ó E o povo tem que aproveitar essa promoção aí, ó É mesmo, isso Porque na hora que chover, que sair, paga É Vai dar mais preço Vai mesmo A mil e seiscentos reais aqui os bezerros, ó Nossa, a orelha Bicho bom É bom, Iris Bom, topar Deu bom mesmo, filho Segunda-feira você não ganhou, filho Vim, não Eu tava com os compromissos lá É Aí eu venho Tá certo Mas sempre lá é muito gato, né? É gato, lá é gato pra negócio E é? É lá tem muito gato Ah, entendi Graças a Deus Olha aqui duas novias bonitas aqui, ó Essa novia deve ser do Zé O Zé sempre tem, ele vende umas novias, vende vaca Ó, tem essas garrotas aqui, bonito também, ó Garrota arraçada Agora no momento aqui o Dom Sal, ó Ausente Ó, que esbezerro em bons aqui, ó É teu, é Bruno? É não, é do rapaz aqui Ah, sério Ó, amigo, qual o preço desse vizirinho? Sério Ó, o vizirinho aqui, ó R$ 1.900,00 Ah, R$ 1.900,00 do vizirinho Esse aqui no momento agora o Dom tá ausente, hein? Olha aqui, esse garrotinho bonito, esse aqui, ó Esse garrotinho aqui é bonito, hein? Qual era? Vamos aqui, nós conversa cá Esse aqui é no vila ou é vaca elas? Aqui é tudo vaca É tudo vaca? Eu não vi só tem essas duas, só tem essa e aquele lá Certo, as outras é tudo vaca É Ah, pai, o preço das vacas, como é que tá vendendo aqui? Com R$ 2.000,00 E aí? R$ 2.500,00? R$ 2.500,00 Olha Que racona aí, ó Certo, e a vaca é boa aqui, ó R$ 2.500,00 E a do... Que racona não vê lá, o controle é com R$ 4.000,00 R$ 4.000,00 É, R$ 4.000,00 Certo Tem duas não vê, R$ 4.000,00 Olha A vaca aqui é R$ 2.500,00 Coisa boa Só qualidade de coisa boa Direto pelo canal do Tincantezinho aí, ó Ó, essa daqui é do Léo, rapaz Nossa, a roda tá aqui tapada, arraçada Show, viu? Olha, tá no preço quanto é elas? R$ 1.750,00 Pronto, tá R$ 1.750,00 Que as não vê aqui Agora é só qualidade de coisa boa aí, ó Cada um é melhor do que a outra E é, mostra que só elas, mostra a perida É, já foi mãozinha Olha R$ 1.750,00 Tem novia, tem garrote Campeão, e o preço aqui? Esse garrote Certo A R$ 2.700,00 Esse garrote aqui, ó É verdade Um garrote com 12 arroba aqui, ó Esse aqui é de R$ 1.800,00 Esse aí é R$ 3.800,00, hein? Certo Certo Certo, isso aí, ó Coisa boa O rapaz aqui tá com uma Senovia aqui Muito boa Senovia, viu? Ó, as não vi a R$ 2.200,00 Agora é top Coisa boa aí, ó Cada um é melhor do que a outra As não vi a R$ 2.200,00 Mas baixou o preço mesmo Dois aqui, ó Ô, carro-teira boa Essa aqui, ó Essa carro-teira aqui é tapada mesmo Aqui, ó Cada um melhor do que o outro aqui, ó Carro-teira boa Agora é pesto Coisa boa aqui, ó Os caldos bonitos aqui, ó O carro-teira é um melhor do que o outro aqui, ó Cada um melhor do que o outro Aqui você curta um partilho de momento direto pelo canadá do Tinga, te dizer Eu quero comprar, eu quero vender Fique sempre ligado pelo canadá do Tinga, te dizer Eu quero só o olho aí, ó O rapaz tá negociando aqui com outro rapaz aqui, esse gado O gado aqui é bom, viu? Cada um melhor do que o outro aqui, ó Então, pessoal, isso aqui já foi vendido, esse gado aqui, beleza? Aqui direto pelo canadá do Tinga, te dizer, ó Você curta, compartilha, comenta Nesse momento agora eu vou finalizando pra vocês Um abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser Esse gado aqui já foi vendido, ó Coisa boa, vende rapidinho aqui Valeu e até o próximo vídeo, se Deus quiser Valeu e até o próximo vídeo, tchau